Fala galera, bom dia a todos! Estamos aqui em viagem na cidade de Capitólio, Minas Gerais, uma cidade como vocês podem ver ao fundo com muitas águas, muitas paisagens bonitas, cachoeiras e eu queria deixar essa música aqui para deixar registrada nossa passagem por aqui. Um bom dia a todos, quem gostar deixa um joinha para nós aí, a gente vai gostar. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, já faz muito tempo, eu nem me lembro mais. O meu coração não sabe contar os dias, e a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja do seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto, e resta uma esperança. Saudade, quero arrancar esta página da minha vida. Valeu galera, um ótimo dia a todos! Fiquem com Deus!